Bom, aí logo após a divulgação do reiki no ocidente, a morte da Takata, os monges tibetanos, eles, vou precisar do quadro agora do Ganesha, os monges tibetanos, eles divulgaram alguns conhecimentos mais profundos com o reiki. Eles primeiro validaram, disseram, não, isso realmente existe, é muito antigo, esses símbolos são muito poderosos, mas existem outras utilizações que podem ser dadas com esses símbolos. E divulgaram as técnicas da mandala de cristais. Então, o que é uma mandala de cristais? Primeiro a gente tem que entender o que é uma mandala. Mandala é um desenho que tem uma proporcionalidade, uma geometria e que cria um efeito específico. Então, aqui nós temos a estrela de Davi, que não é de Davi. O rei Davi, com toda a sua sabedoria, percebeu a energia desses chakras. Na simbologia, os sete chakras são simbolizados por desenhos geométricos que radiam a energia do chakra. O chakra do coração, se vocês procurarem o desenho do chakra do coração, vocês vão ver que ele é simbolizado, procurem na internet hoje, na simbologia, pelo hexagrama, que simboliza a volta do homem para Deus e a descida do homem para a terra, o caminho do meio. Os três chakras de baixo com os três de cima. A conexão dos três com o três. Nosso eu superior com o eu interior. E nós sabemos que tudo que é redondo, tudo que é redondo concentra energia. Por isso que a nossa cabeça é arredondada, o planeta é redondo. Tem gente que vê coisas na bola de cristal e não vê numa truça. Por isso que nós temos essa circunferência aqui para que a energia se concentre dentro da mandala. E tudo que é contudo perde energia. Por isso que na igreja católica você fica de joelhos, em lótus você fica com os pés para cima, no Japão tem a posição 6A, onde você senta sobre os calcanhares para que você não perca energia pelos pés. Então, isso é uma mandala, é um desenho. Quem estuda radiestesia radionica e geometria sagrada sabe que esse desenho irradia energia cor-de-rosa, que é a energia do chacra do coração, que é a energia que Jesus usava para curar. Dizem que Jesus não tinha a chacra do coração, ele tinha a frigideira de tão grande que era. E que ele absorvia um tanto prana cor-de-rosa que só das pessoas tocarem a roupa dele era segurado. De tanto prana. E essa estrela, ela catalisa, ela cria essa frequência vibratória pelas pontas do cor-de-rosa. Então, ela é a estrela utilizada pelos judeus. Isso simboliza o próprio amor incondicional. Então, para a gente, o que nós criamos ali é um dínamo de energia cor-de-rosa. Só que os monges falaram que a energia rei que era compatível com duas mandalas, dois desenhos extremamente poderosos. O primeiro, então na Índia, eles conhecem muito isso, a Índia, etc. Porque lá, 60% da população da Índia, a Índia tem uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A China tem mais 1.2 bilhão. Nós somos seis. Então, cada cinco pessoas, uma é indiana, uma é chinesa, os outros três são alguma coisa. Aí entra brasileiro, americano, argentino, portugueses e por aí vai. E 60% da população da Índia, eles são hinduístas e essa é a principal divindade. Quer dizer, dizer que é uma religião fraca, que tem poucos adeptos, só na Índia são 700 milhões de adeptos do hinduísmo. Só que você chega no Brasil e o sujeito fala para mim, eu sou católico. Aí você fala, você tem danista e tem uns três anos que eu não vou. Só que na Índia eles vão ali toda semana meditar, orar no templo. É um dos fatores também, a religiosidade, que o Dalai Lama foi muito claro para o Leonardo Boff quando perguntou para ele qual era a melhor religião na ótica dele. Ele podia ter falado que era o budismo tibetano. Ele é o líder, né? Ele falou, a melhor religião é aquela que faz de você um ser humano melhor. É aquela que toca o seu coração melhor e vai te transformar para que você seja. Então, se para isso você precisa ser kardecista, católico, evangélico, então essa era ela. Ele não falou que era o budismo tibetano. E você vê, na Índia não tem violência. Não tem sequestro. E olha, a pobreza é muito grande, o desemprego. E eu saio com Rita, passeio a noite em Bombay, em Nova Delhi, sem medo de ser assaltado. Gente dormindo pela rua. São pacíficos. E nessa religião da Índia, excluindo isso, existem aproximadamente 300 divindades principais. Onde a principal dela é o Deus Ganesha. Vocês já tinham ouvido falar dele? E ele, das mãozinhas dele, veio o Matrika Mantra, que é o Om, o A-U-M. Eu iniciei vocês com aquele CD, começando com o Om. depois a Mantra, Om, o Mag, o Padme, o Um. Vem da mãozinha dele. Só que isso aqui está lá há 6 mil anos, ninguém sabe de onde veio essa simbologia. Da outra mãozinha que está fechada nesse desenho, Hitler tirou a suástica e inverteu colocando na quadratura de Plutão. A suástica veio do Ganesha. O mal é o bem mal utilizado. E existem outras divindades. De onde vieram outros desenhos, aí vem o sistema Karuna, que eu vou dar aula sábado e domingo que vem. São 8 símbolos tirados das mãos de divindades hinduístas. Tem um símbolo só para a dor emocional, pessoa que está de luto, aquela dor da alma, que não é uma dor física. Tem um só para dormir, tem um só para aprender, gente que tem dificuldade de aprender coisas novas. Tem um só para desenvolver bons hábitos. Bom, então, os monges, eles divulgaram dois desenhos que geram muita energia. Um deles, está aí na página também, é o Antakarana, que eu falei que nós ativamos ele ontem. Que ele é o número 7, três vezes. Está na página 407, 408. Dá uma olhada na 407, 408. Na 407 está o Antakarana, que é o 7, três vezes. 408 está o hexagrama, tá? Agora, para vocês montarem a mandala de vocês, eu criei com outro colega, agrônomo. Na 510 e 511, isso é uma arte nossa. Mas vocês podem usar, tá? Escanear isso aqui, ampliar para vocês fazerem a mandala de vocês. Porque o Antakarana irradia a cor violeta. E o hexagrama irradia cor de rosa. É a frequência da energia. É como se fosse um dínamo de energia, um gerador de energia. Só que um gera violeta e o outro gera rosa. Só que o Antakarana, como ele gera uma energia violeta, ele gera uma energia muito para esse chakra. Quando Jesus falou, nem só de pão vive o homem, pão é elemento terra, esse chakra custa dinheiro o pão. O homem também vive de espiritualidade. Ele colocou o chakra mais sagrado, Deus, no meio. Buda pregou o caminho do meio. Que é cor de rosa. Não é nem violeta, nem vermelho. Tá bom? Então, se você mistura o violeta com o vermelho, acaba dando um rosa. É o caminho do meio. Então, se você fizer uma mandala de cristais de Antakarana, o que acontece? Você vai ficar com uma imperatividade nesse chakra. Então, é muito bom se você quer fazer projeciologia, projeção astral, psicografia, ver coisas em bola de cristal, desenvolver as faculdades paranormais. Só que, o seu chakra básico, ele vai desativar. E aí você fica sem dinheiro para pagar a conta de luz. Porque o chakra que faz você ganhar dinheiro, trabalhar, produzir é o básico. E você fica lá com a tua mandala lá em Antakarana. Vem o oficial de justiça. Vem o bom e tudo, no meio da rua. Então, nós estamos numa realidade que a gente não vive no gibé, comendo arroz, sem luz. A gente está numa outra realidade. Então, eu não recomendo a mandala de Antakarana para vocês. Principalmente, se a pessoa tem uma vida sexualmente ativa, ela não deve fazer isso. Porque ela vai ficar muito... Só que a nossa realidade, nós que temos filhos, netos, de compromisso, de IPTU e IPVA, como é que você vai ficar só borboletão? Entendeu? Então, eu falo isso no livro. Eu ensino, porque eu me sinto uma obrigação de ensinar. Porque não é uma coisa ruim. Eu acho que se a pessoa se aposentou, ela tem uma voz aposentada, ela não se precisa... Na Kabbalah judaica, você só entra no caminho da Kabbalah depois que seus filhos estão formados, você já está aposentado, você não precisa mais se preocupar com dinheiro, aí que você entra nesse caminho. Só que nós, seres humanos normais, a gente tem que pagar as contas, tem compromisso, pagar um imédio, pagar mil trecos, colégio de filho. Como é que você vai entrar nessa? Agora, eu fiz, eu fiz, e as técnicas que eu canalizei, que estão nas primeiras versões do livro do Rei Comunicação, depois eu tirei. Técnicas de projeção astral. E eu falava, isso aqui eu aprendi no Tibé. E as pessoas, mas você nunca foi no Tibé? Na verdade, eu tinha ido já. Mas eu não aprendi a técnica. Eu aprendi durante projeciologia. Pra você ter uma ideia, o tipo de coisa que o Waldo ensina, e que uma pessoa pode fazer com uma tacarana, é acessar memórias ancestrais. Vamos supor que a sua consciência tenha vivido na Alemanha. Uma outra vida. Aí você reaprende o alemão de um dia. Você começa a falar alemão. Por isso tem criancinha de 5 anos que toca piano igual Chopin. Ninguém entende aquilo. Depois perde nessa conexão. Já viram? Criancinhas que dançam, que tocam piano, nunca aprenderam piano e tocam piano. Ninguém entende, a ciência fica... Qual é a explicação pra isso? O idioma é uma ciência, né? Ele desenvolveu a conscienciologia e a projeciologia. Exatamente. Exatamente. Na verdade, todo o conhecimento, ele tá no universo. Só você sintonizar e fazer no outro. É. Ele diz que fica mais fácil se você já viveu com aquele idioma. Bom, pessoal, então vocês tem duas, plano A e B. O plano B eu não recomendo pra vocês, tá? Depois eu fiz porque o Johnny mandou, entendeu? Todos os meus amigos, porque os meus alunos viram meus amigos, que fizeram isso, estão felizes. Mas deu problema. Mas deu problema.